O reconhecimento de união estável com uma das partes ainda casada oficialmente não pode dispensar citação do cônjuge no processo. A decisão é da quarta turma do STJ. A união estável tem se tornado cada vez mais comum. E quantas vezes já ouvimos por aí que esse tipo de relação é igual ao casamento? Mas será que é isso mesmo? Este advogado explica que a união estável e o casamento possuem diferenças significativas, principalmente quando se fala em separação e divisão de bens. O principal que deve ser dito, esclarecido, é a escolha do regime de casamento, do regime de bens. O que vai vigorar, qual é a partilha de bens que vai ser feita, a partilha de bens do futuro será regida por qual regime? Na união estável você não é definida, porque não é um ato solene. Então você não define qual é o regime de casamento ou regime da união estável. O advogado explica ainda que de acordo com o Código Civil, uma pessoa divorciada não deve se casar enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. A pessoa que foi casada, está separada e não fez partilha contra aí uma nova união estável, ou uma união estável, essa terá problema na hora da partilha, tanto com a ex-mulher como com a nova companheira. Em um caso que chegou ao STJ, uma mulher pedia o reconhecimento da união estável com divisão de patrimônio com o homem, em período em que ele ainda estava oficialmente casado. O homem admitiu a convivência com a autora, mas afirmou se tratar de relação de adultério porque continuava casado com a ex-esposa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considerou possível a união estável, mesmo persistindo o casamento, e determinou a partilha de bens adquiridos, inclusive do imóvel registrado em nome da ex-esposa. O homem então entrou com recurso no STJ, alegando que a partilha de bens poderia prejudicar a ex-mulher, da qual se divorciou dois anos após o fim do relacionamento com a autora da ação. A relatora do caso, na quarta turma, ministra Isabel Galotti, entendeu que somente quando exercida a ampla defesa de terceiro, seria possível admitir o reconhecimento de união estável de pessoa casada, o que não foi o caso. Por isso, a ministra anulou todas as decisões anteriores e determinou a citação da ex-esposa no processo que envolve o ex-marido e a autora da ação. A decisão foi unânime.